Fala aí turma boa do canal Galera do Youtube aí Quem gosta de ver meus vídeos aí Não tem mais a B19 galera Tá com tempo já que eu não posto vídeo Então com essa aqui ó Cartucheira 32 Acabei de efetuar De fazer um disparo aqui numa Lambo P vermelho Tá linda, não fui lá ainda Vamos ver lá Aí ó Deixa eu ver aqui, não sei se dá pra pegar Bem aqui ó É Dá pra ver galera, acho que dá, não sei Aqui, 32 Fabicação caseira, não é Não é de fábrica não Até que é de fábrica da Boito É modelo da Boito Essa coronha aqui tá É muito bonita essa madeira Eles chamam Tem o nome de faia Madeira É Muito Detalhada Muito bonita Aí eu peguei no rapaz Aí troquei a B19 Também é feio Essa aqui Essa aqui já foi eu que fiz Deixa eu fechar ela aqui Pra vocês verem Cano inox Aqui ó Esse tipo de mola aqui ó Se não me engano é da Rossi Esse modelo, é imitação aí Colocou, muito simples Muito boa Já deu uns tiros com ela já De 20, 30 minutos aí Tá Tá tranquilo É bichão Pô Pêra Boa Vamos lá buscar a bichinha lá Olha o que aconteceu com ela Tô dentro de uma roça aqui Tá inseto pra caramba Como tá a mão Só de inseto Bicha não tava muito perto não galera Aqui é Aqui é atirador Atirei com aquele chumbo miudinho O menor que tem Não gosto Se não bagunça muito O passarinho Atirei com o menor Uma lambu aqui ó Grande lambu galera Mas pegou chumba A bicha é muito chumbeira A espingarda Gostei demais Aprovou aí Não bateu Cato Leste não Foi Um tiro Uma queda Ficou batendo não Galera Esses dois dias também Eu não tô comentando Quem comentou meus vídeos aí Fica esperando aí Que eu vou Comentar Porque eu tô sem internet Porra da Da antena caiu aqui Que é interior Eu não Eu uso a internet lá Da minha família Da minha irmã aí Caiu a antena Não tá dando pra Pra olhar os vídeos não Nem comentar Nem nada Aí Cartucheira 32 É Copia Modelo 8 Boa demais A bicha é boa galera Rapaz eu dei uns tiros com ela A de fábrica O rapaz tem uma de fábrica ali Não Não Deu com ela não Aqui dá longe demais Ela tá com Se não me engano 80 E 5 Ou 90 Acho que é 90 De cano Cano comprido Faz com que o chumbo Chegue mais longe Junto É isso aí galera As cartuchas aqui Eu coloco no saco Eu não pego Coloco no saco Coloco na bolsa Aqui pra não Não molhar Não coloco os tiros Muito grandes não Dá pra ver aí Se dá pra ver a bucha Lá no fundo Eu coloco Eu faço A medição Dos meus tiros Assim Eu dou um tiro pequeno Com pouca polva Depois eu acrescento Mais um pouco Até eu vejo que ela Dá a tira E não dá soco Quando der soco Alguma coisa tende errado Ou você apertou Muito a bucha Ou tem muita pólvora Dos dois Um É isso aí Vamos salve aí Pro meu parceiro Danilo Sniper Parceiro Danilo Pro meu parceiro Valber Jusceles Souza Também Companheiro aí Como fala Falava o ex-presidente Companheiro Como é o nome dele É Zezinho Sniper Também Gente boa demais Parceirão É isso aí Dentro da rocinha Aqui Consegui bater Essa lambuzinha Pra poder Batizar A tucheira Aí É isso aí Galera Tamo junto Valeu Tchau 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 Obrigado.